Quantas casas você limpou no dia? Já limpei nove casas. Nove casas, cara, num dia? É, eu e mais três, né? Claro. Mas eu fiquei nos banheiros. Já limpei 17 banheiros num dia. Em um dia? Galera, 17 banheiros. Você que tá assistindo aí, você que é mulher, quer vir pra cá, você tá preparada pra limpar 17 banheiros em um dia? Mas eu vou te falar a consequência. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda ao meu canal, ao meu vídeo. Eu sou o Geraldo Afonso. Pra você que não me conhece, eu faço vídeos aqui dos Estados Unidos pra você que quer sonhar com a vida na América ou um dia conhecer aqui. E hoje eu tô aqui com a minha amiga Mari. Tudo bem, Mari? Oi, tudo bem. Prazer, muito obrigado pelo convite, né? E por ter aceito também pra gente gravar o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente me pede. Como é a profissão house clean, faxineira aqui nos Estados Unidos, que muita gente tem curiosidade, principalmente as mulheres. E a Mari, ela trabalha com isso e ela vai tirar várias dúvidas pra vocês aqui. Então já vai se inscrevendo nesse canal aí pra você receber vídeos toda semana aqui dos Estados Unidos. Ficar mais informado e ficar mais perto de realizar o seu sonho. Me siga lá no Instagram, que lá eu posto meu dia a dia, eu faço lives. E lá também você vai me acompanhar todos os dias. E o Instagram da Mari também vai ficar na descrição desse vídeo. Depois você pode ir lá seguir ela, que ela também mostra algumas coisinhas aqui dos Estados Unidos. Mari, tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Fala pra galera aí, de onde que você veio, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos. Então, eu morava em Foz do Iguaçu, já estou aqui há quatro anos. Ao contrário de muita gente, eu vim aqui casar. Então, não foi assim, propriamente só pra trabalhar e aquele sonho americano. Eu nem sonhava em vir aqui, mas Deus preparou tudo pra que eu viesse. E eu vim e tá sendo uma experiência, tá sendo um processo. No começo foi muito difícil. Com certeza, todo mundo, né? No começo é difícil. Todo mundo. E eu até, assim, no início me deu vontade de voltar, porque é muito complicado. Mas, enfim, deu certo. Tô trabalhando. Já tô aqui há quatro anos. Com dois anos eu já consegui comprar meu esquédio. Não é muito grande, mas é um esquédiozinho bom, que não precisa estar dando help. E é isso. Vamos começar lá do Brasil. Você fazia o que no Brasil? Trabalhava de quê? Eu já fui empresária, quando eu morei no Acre. E em Foz do Iguaçu, no Paraná, eu trabalhava como professora. Professora? Sou professora de filosofia. Ah, e trabalhava lá nas escolas particulares ou pública? Escola pública. Pública, né? Escola pública. O professor no Brasil, infelizmente, ele é bem desvalorizado. Ele não tem o salário que ele deveria ter. O professor é muito importante, né? Então, realmente, o Brasil não valoriza tantos professores. Aí, teve a oportunidade de você vir pra cá, pra casar, e você veio. Sim. Tem quatro anos que tá aqui. Quatro anos. Como eu havia dito, muito difícil no início, porque ser houseclean aqui não é fácil. É uma tarefa muito difícil. É um serviço muito pesado. Certo. E no início, quando a gente chega, a gente quer trabalhar muito e aquela fome de trabalho. Hoje não. Hoje não. Eu tô bem mais tranquila, mas no início eu trabalhei muito. Então, vamos lá. Como é que foi o início? Você chegou... Lógico, você tem que trabalhar pra alguém, né? Você não vai chegando e já abrir a sua própria empresa, porque você não conhece nada. Como é que foi o seu início? Você chegou? Em que dia? Em quantos dias você conseguiu arrumar um trabalho? Não. É aqui, assim. Um ajuda o outro, né? E meu esposo conhece um rapaz que já conhece a outra pessoa e assim vai. E aí me arrumou um emprego com a mulher dele e eu fui trabalhar. Essas duas pessoas que eu trabalhei foram de boa pessoa, gente bacana. Me ensinou tudo que eu sei hoje. Sou muito grata, Eva, Lau. Mas depois que eu saí desse trabalho, né? Que eu fui pra trabalhar pra outras pessoas, aí sim. Aí eu penei. Tem pessoas, tem brasileiras aqui que... Exploram. Exploram mesmo, né? Infelizmente. Tem donos de esquerdos que... Vamos deixar isso pro Marcos por meio do vídeo, mas vamos começar. Como é que é o serviço de uma house clean? O que é que uma faxineira faz aqui nos Estados Unidos? Porque a gente sabe que a limpeza daqui é diferente da do Brasil, não é verdade? No Brasil você joga água, você faz um monte de coisa. Aqui as casas são de madeiras. Praticamente todas. Então explica um pouquinho pro pessoal o que uma house clean faz, como é que é. Ela chega na casa, uma faz uma coisa, a outra faz outra. Mas o que engloba tudo na limpeza de uma casa? É assim, é dividido os trabalhos. Uma vai pro banheiro, outra vai pra poeira, outra vai pro veck. E assim vai. Mas tem os produtos específicos. E não se pode jogar água igual a gente faz no Brasil, né? É bem diferente. E é uma limpeza tipo, tudo meio seco, sabe? Passa um panuzinho. Mas é uma limpeza boa mesmo. Bem profunda, né? Tem a casa de primeira limpeza que a gente trabalha muito, é bem puxado. Mas é bem diferente da limpeza do Brasil nesse comparo. Não é igual. É, no banheiro joga água, porque às vezes o banheiro tem os pisos, né? Pode jogar. Mas no mais é só um veck, um aspirador de pó que passa. Limpe, tira as poeira. Passa o pano. Isso. No Brasil, geralmente quando você faz a faxina numa casa, você fica o dia inteiro numa casa, você fica morto de cansado no final. Aqui, geralmente as mulheres limpam de 5 a 10 casas por dia, não é verdade? Quanto tempo a galera demora em cada casa, assim? Como é que é o dia a dia? Isso aí é difícil, viu? Eu já cheguei a fazer isso. Quantas casas limpou no dia? Já limpei 9 casas. 9 casas, cara, num dia? É, eu e mais 3, né? Claro. Mas eu fiquei nos banheiros. Já limpei 17 banheiros num dia. Em um dia? Galera, 17 banheiros. Você que tá assistindo aí, você que é mulher, quer vir pra cá, você tá preparada pra limpar 17 banheiros em um dia? Mas eu vou te falar a consequência. Quando chegou a noite, minhas mãos estavam inchadas. De tanto você esfregar, né? Porque é puxado. É muito puxado. E fora os produtos químicos que usa, né? Que você inala, sabe? Tem o clorox que é muito forte. E você, mesmo com máscara, com luva, você acaba inalando aqui. Isso. E às vezes tranca o nariz, sabe? E os meus olhos, assim, começam a arder. Isso. Porque tem dona de esquédio que joga o clorox no banheiro e sai. Quando a gente entra, tá aquele cheiro forte. Não pode. Não pode. Pessoal, dona de esquédio. O esquédio é uma empresa. A pessoa tem uma empresa que tem várias casas. Tipo, 50 casas que ela limpa ali frequentemente. Às vezes toda semana, às vezes 15 em 15 dias. Então, quando a gente fala esquédio, é a dona da empresa. E fora isso, o cansaço corporal. Pensa, você limpa nove casas num dia, sobe e desce a escada, levanta, agacha. Eu imagino que no final do dia a pessoa tá acabada. Não, esse dia eu cheguei em casa chorando. Nossa. E eu morava em Seilo, né? E no apartamento. Olha, eu subia aquelas escadas, assim, de quatro. Arrasada. Arrasada. Meu Deus, que vida é essa? Falei, não foi isso que eu escolhi pra mim. Eu não quero morar nesse lugar. Chorei. Ó, fala pra galera. Tem gente que pensa, Mara, que aqui é o paraíso. Que aqui é maravilha, que aqui é tudo bonitinho. Ah, a faxina é só pra tirar uma poeirinha, um paninho. Beleza, mas tira isso de nove casas num dia. É muito sofredor, gente. É muito puxado. Tem mulher que não aguenta, né? Então, eu falo que Estados Unidos não é pra todos. A média é de limpar quantas casas num dia, quando você trabalhava com essa pessoa. Cinco. Oito, nove casas. Todos os dias. Todos os dias. Nossa. Todos os dias. Saia mais ou menos, que horas que você chegava na primeira casa? Umas sete horas da manhã, aí até seis, sete horas da noite. Nossa. Realmente é pesado. Vida na América é puxado, gente. Sai de madrugada, volta de noite, e assim, de segunda a sábado, às vezes até domingo, trabalho. É. Você trabalhou pra essa pessoa um tempo, e como que você conseguiu abrir a sua própria empresa, comprar as suas casas, né? O seu próprio esquédio. Porque, assim, sempre tem alguém que tá vendendo, né? Até porque isso é um trabalho não pra longo prazo. Porque com o tempo, você vai se desgastando. Hoje, por exemplo, eu com quatro anos, eu já tenho dor no braço. Entende? Porque esses ler, né? Que chama movimentos repetitivos, né? E, então, essa moça que nos vendeu, que me vendeu o esquédio, ela também tava com dor no braço e não conseguia mais trabalhar. E aí, ela passou pra mim, pra uma amiga minha, e nós montamos o nosso próprio negócio. E estamos até hoje. Então, você tem uma sócia? É, tinha, porque agora eu já... Só você, né? E hoje, depois de quatro anos, como você falou no começo, a gente quer, né? Fazer, trabalhar. Depois de um certo tempo, você vê que se você continuar nessa pegada, você vai ficar sem saúde, você vai ficar sem tempo de fazer as coisas, sem tempo pra família, pra marido, pra filho. Chega uma hora que você fala, pô, peraí, eu vou dar uma maneirada porque eu vou viver mais um pouquinho, vou descansar. E hoje, você limpa, em média, quantas casas por dia? Três, quatro casas. Agora, quando é só eu, aí eu faço duas casas. Não aguento fazer mais que duas. Certo. Sozinha, né? Mas, às vezes, quando junta as casas, aí dá pra fazer quatro casas no dia. E, às vezes, você contrata uma pessoa pra te ajudar. Aí tem que levar uma helper. É, uma helper, né? Uma pessoa que trabalha só em alguns dias da semana, que não é fixo. Que não é fixo. Então, hoje você trabalha praticamente menos e ganha praticamente o mesmo tanto que você ganhava antes, porque hoje a empresa é sua, não é verdade? É, é verdade. Então, essa tem a vantagem aqui nos Estados Unidos. É o país da oportunidade. Você começa pequeno, um pouquinho, rala um pouco, sofre, mas depois você tem a oportunidade de ter o seu próprio negócio. É. Vamos falar agora de valores, Mário? Quanto mais ou menos que uma house clean, uma faxineira, começa ganhando? Assim, ó, cheguei na América hoje, vou trabalhar, quantos que é o dia dela, ou a semana? Pois é, isso é aí que tá a questão. É, em média, 120 dólares, né? E quando é por casa, é 40 dólares por casa. Certo. Então, tem essas duas formas de ganhar. Duas formas. Ou dia, ou por casa, né? Por casa. A maioria, eu acho que paga por dia, 120 por dia. É, deixa o dia. E aí, 10 casas que você limpa, você vai ganhar só 120, né? Só 120. Então, realmente, na semana vai dar uns 600 dólares por semana e no mês uns 2,400, 2,500, né? Então, o salário hoje, em média, de uma house clean, de uma faxineira, é 2.400 por mês aqui nos Estados Unidos. Por isso que eu falo, né? A pessoa, quem vem casado, quem vem em família, os dois têm que trabalhar. Os dois. Porque se for só depender do salário da mulher ou do marido, passa muito apertado. Porque o custo de vida aqui é alto, né, Mar? É, mas uma pessoa só é difícil. Se vier duas... Isso. Focado, né? Focado. Direitinho. Economizando, porque aqui é um país que a gente é consumista, né? Isso. Então, se a gente não cuidar, você não junta nada. Você gasta à toa, né? Gasta à toa, gasta à toa. Se um saidinho aqui vai, já é 100 dólares. 100 dólares. E não é porque tá barato que você tem que comprar. Não é. Porque aqui, gente, é muito fácil. Você vai no supermercado, você compra o que você quiser. É iPhone novo que saiu, você tem condição. É roupa, você vai lá e compra o que você quiser. Então, se você se iludir com o capitalismo da América, realmente você não consegue juntar dinheiro, né? Tem gente que vem com o propósito de viver aqui pra sempre e gasta e vive tranquilo. Mas tem gente que vem com o pensamento de voltar um dia pro Brasil, então tem que abrir mão um pouco aqui, né? Que é o meu caso. Você pretende voltar pro Brasil? Com certeza. Olha aí, pessoal. Quatro anos de América e ela pretende voltar pro Brasil daqui um tempo, né, Mari? Daqui um tempo. Tem alguma previsãozinha aí, mais ou menos alguns anos? Tem, tem uma previsão. Mas, assim, a gente faz um plano, mas Deus faz outro. Isso. Mas nós temos que focar naquilo que a gente quer. Eu sempre falo, né, Mari? A gente tem que trabalhar aqui. Quer viver? Vive. Mas você sempre tem que guardar uma reserva, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porque um dia você cansa dessa vida. Um dia seu corpo não suporta mais. E aí, o que você juntou nesse tanto de tempo que você tá aqui? Aí, se você tiver uma vidinha tranquila, construída no Brasil, você pode ir e ficar tranquilo. Ou, se você tiver juntado uma reserva aqui também, dá pra você viver mais de boa. É, eu dei, no meu caso, eu dei um prazo pra mim mesmo. Até tanto, tanto tempo que eu vou ficar aqui. Porque, é, como eu havia dito, é muito pesado o serviço. Então, eu não vou aguentar muito tempo. Você não quer isso pra sua vida inteira. Eu não quero isso pra minha vida inteira. Dinheiro é bom, mas também não é tudo. Isso. Né? Eu, a minha família tá lá no Brasil e eu sinto muita falta. E, aqui é... Às vezes a gente sente sozinho aqui, né, Mário? Sente sozinho. Porque tem muitas pessoas que trabalham e focam 100% no trabalho. E, às vezes, não tem tempo de visitar a gente ou a gente na casa das pessoas. Então, a gente acaba vivendo essa solidão aqui no... Muito. Tem muita gente aqui que entra em depressão. Isso. É, aqui os dias são cinza. Isso. Não tem aquele brilho do sol igual ao Brasil. Não, não. O céu não é azul igual ao do Brasil. Isso. E eu amo meu Brasil, né? Eu já falei que quando eu chegar no Brasil, eu vou com a bandeira. E quando eu chegar no aeroporto, eu vou ajoelhar e agradecer a Deus. Porque eu creio que Deus me trouxe aqui não foi só pra ganhar dinheiro, não. Com certeza. Deus tem um propósito na minha vida, né? Agora eu passo por um processo. Todo mundo tem que passar por um processo até chegar ao propósito de Deus, né? E outra coisa, Mário. Voltar pro Brasil não é vergonha nenhuma pra ninguém, entendeu? Porque Brasil também, por mais que tenha as dificuldades, mas é o nosso país, é a nossa língua, é o lugar que a gente se sente bem, que a gente tem família. Como você pontuou, dinheiro é bom e importante, mas não é tudo na vida. Eu acho que a principal coisa é você estar bem espiritualmente e sentimentalmente. Tem pessoa que tá no Brasil e jamais quer vir pros Estados Unidos, largar a vida, às vezes simples que tem, e vir pra cá. Porque igual eu falo, aqui não é qualquer pessoa que consegue se adaptar. Como que é o tratamento dos donos das casas quando vocês chegam na casa? Você já sofreu algum preconceito? Você já foi maltratada por algum americano? Eles têm preconceito com imigrante? Como é que é que você sente? Não, eu não. Muitas das vezes eles nem estão em casa, porque trabalham, poucos que ficam em casa. Agora com a pandemia, trabalham em casa alguns, mas eu nunca tive problema quanto a isso. E a gente sempre tá pensando em trabalhar e good morning, bye bye. Só isso. Thank you. Só isso. Mas assim, eu já trabalhei, como eu trabalhava na pintura antes, eu trabalhava nas casas de americanos. Eu via realmente que o preconceito lógico existe, a discriminação às vezes também. Mas eu nunca sofri, pelo contrário. Tem americano que é muito receptivo, gosta de ajudar a gente, né? Às vezes quando as pessoas não falam tão bem o inglês, eles têm paciência de ouvir, de falar, não, ok, ok, né? Tipo assim, fala de novo, repete. Às vezes oferece um cafezinho, uma água. A maioria dos casos são assim. Eles não discriminam, não têm preconceito. Então eu acho que é super tranquilo, né? Na maioria dos casos. Não, no meu caso, meus clientes são maravilhosos. Tem uns até que mandam mensagem, assim, pra mim, em inglês e em português. Que sabe que você é brasileira. Porque eu sou brasileira e eu não falo bem o inglês, né? Falo alguma coisa que eu preciso mesmo, dentro de casa, linguajado de casa, eu sei, claro. Mas eu não falo inglês e tenho dificuldade ainda, mas eles são de boa, bem tranquilos e mandam mensagem. Ainda eu coloco os coraçõezinhos, as florzinhas, eles mandam de volta. Aqui tem muita gente que fala assim, ah, americano é frio. É frio, mas você tem que tentar mudar isso também, né? É verdade. E graças a Deus eu não posso reclamar. E muitos deles, às vezes, admiram a nossa alegria, o nosso calor, né? De abraçar, de conversar, fazer uma graça, né? Então você que tá vendo esse vídeo, deixa aí no seu comentário. Se você, principalmente as mulheres, se você está preparado pra viver isso aí. Ou se você tem a intenção de vir pra viver uma vida aqui. Ou se você quer vir fazer o seu pé de meia e voltar. Deixa aí que eu quero ler depois e quero ver qual é a sua opinião. Ô Mari, então realmente, em relação aos produtos de limpeza, como é que é? São muitos produtos diferentes, você falou do Clorox. Cada casa é um produto diferente, como é que funciona esse negócio? É, tem casas que não usam esses produtos fortes, aí é melhor. Mas também tem aquela limpeza que tem que usar o produto forte, né? Mas a gente tem que tá tomando cuidado, né? Certos cuidados, precaução por causa da saúde, o pulmão. Você já imaginou ficar tanto 10 anos, igual tem dona de esquete, que trabalha mais de 10 anos usando um produto forte? Isso aí, futuramente, né? É complicado, prejudica a saúde mesmo. É complicado. E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, a empresa de limpeza de casa é uma das principais rendas de pessoas aqui, que dá dinheiro, a pessoa que tem esse ramo aí e vai investindo. Depois de um tempo, ela tem várias casas, ela consegue comprar casa, consegue viver bem e só administrar. Então é uma ótima área também para as pessoas que querem chegar aqui, abrir o seu próprio negócio. Tem muita dona de casa, dona de empresa que tá bem hoje, não tá, amor? É, muita mesmo. Tem dona de esquete que tem 2, 3, 3 frentes de trabalho. Às vezes tem... Um carro vai pra um lado, vai pra outro. Mais de 200 casas. Mais de 200 casas, coisa que eu nem sonho pra mim, porque é muito de cabeça, é muito trabalho. E, tipo assim, eu sou mais de boa, tá bom. Você quer mais uma coisinha mais tranquila? Melhor e que eu mesmo... Te dá aquela rendinha todo dia, você já tá feliz, né? Mas é muito melhor do que você dar réu. É, verdade. Muito melhor. E tem empresa de todo tamanho, né? Mário, a gente sabe que as pessoas que estão assistindo esse vídeo estão se planejando a vida pra cá, estão sonhando com isso. Gostaria que você falasse um pouco pra eles. Lógico, a América é uma mãe, ela abraça, mas ela também te ensina muita coisa. Qual a esperança, a mensagem que você tem que dar pra eles aí, de motivação, pra quem sonha um dia em viver essa vida que a gente vive aqui, né? É. Assistindo um vídeo seu, esses dias, eu ouvi você dizer que a América é pra todos, mas nem todos é pra América. Eu achei super interessante. Porque, é igual eu falei, é desgastante. Mas se você tem um sonho, corra atrás desse seu sonho. Deus realiza sonhos. E só basta você perseverar e correr atrás. Isso. Não ficar esperando, sentado ali, que não vai acontecer. Quer vir? Primeiramente, tira o passaporte. Se planeja. Tira o visto, né? Não chega assim, sem se programar. Sem planejamento. Tudo na vida, a gente tem que fazer planejamento. Isso eu aprendi. E meu pai, eu não muito sábio, ele sempre falava, minha filha, se você ganha mil, você guarda quinhentos. Isso. Então, eu sempre soube administrar isso na minha vida. Então, se você planeja alguma coisa, corre atrás. Busca, vai atrás dos seus sonhos que você vai conseguir. Depende só de você. Aqui, é interessante que tudo que você quiser, você consegue. No Brasil, é mais difícil. Mais difícil. Então, se programe pra vir pra cá, ficar um tempo, porque, igual no meu caso, eu só quero um tempo aqui e voltar pro Brasil. Mas tem muita gente que vem com o pensamento de viver pra sempre e quando se depara com a realidade da América, ele muda de ideia. Fala, opa, peraí, não é isso que eu quero. Eu quero ficar aqui só um tempo pra me juntar um dinheirinho e voltar. Porque, realmente, a gente não pode ser hipócrita de falar que, no Brasil, a gente tem mais tempo de viver a vida. Entendeu? A gente trabalha menos, curte mais a família, tem o tempo a favor, que é calor o ano inteiro. Aqui, não. Aqui, a rotina, ela esmaga a gente. Ela vem, assim, todos os dias. Várias horas excessivas de trabalhos. Às vezes, humilhação de patrão. Enfim, várias coisas que, em todo o país, tem suas dificuldades. Então, basta, eu falo pra você, quer vir? Venha, porque é uma experiência incrível que você vai viver aqui. Não gostou? Meu amigo, você tem seu país, você tem sua família, você tem sua casa no país, aí, no Brasil. Volta. Ah, gostei? Beleza, segue a sua vida. Porque eu falo que todo mundo tem que viver essa experiência aqui nos Estados Unidos. Porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor, mais forte, dar valor em pequenas coisas que lá no Brasil eu nem dava a mínima. Questão de saudade, de família, de amigos. Não é verdade, Mara? A gente, às vezes, sente saudade de acordar de domingo e na feira comer um pastel. Você acredita que esses dias eu vi uma flor do Brasil e eu fiquei, assim, emocionada de ver aquela florzinha, a mesma florzinha que tem no Brasil. Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente dá mais importância, passa a dar mais valor. E aqui é uma faculdade. Com certeza. A melhor faculdade que eu já fiz na minha vida é estando morando aqui, aprendendo a cada dia, vivendo experiências, esses processos que a gente passa, né? Então, pessoal, você que gostou desse vídeo, não deixa de deixar o curtir aí. E esse vídeo merece ser compartilhado aí para o seu amigo, para aquela pessoa que você conhece, que está planejando também vir para os Estados Unidos. Eu creio que esse vídeo vai acrescentar demais, porque aqui a gente não está trazendo o mundo da Disney dos Estados Unidos. Aqui a gente está falando a realidade mesmo, para abrir o seu olho, para abrir a sua mente e te mostrar que aqui é bom. É um país das oportunidades, um país que você pode conquistar aquilo que você quiser, mas, por outro lado, também não é mil maravilhas. Tem suas dificuldades, como em todo lugar. E se você for forte e conseguir, você vai vencer também. Mário, queria te agradecer muito por esse vídeo. Eu creio que ficou muito bom. Vai ajudar muita gente. Vou deixar o Instagram da Mário aqui. Se você quiser seguir ela lá e perguntar alguma coisa, ela vai ter um tempinho para te responder. E, pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Se inscreva nesse canal aí para a gente continuar crescendo. E me siga lá no Instagram também. Semana que vem tem mais vídeo. Qualquer dúvida, deixe no comentário aí, qualquer sugestão. Eu acho que a mensagem foi passada. Isso mesmo. Então, valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.